A gente nasceu vendo nossos pais nos palcos, viajando, ouvindo, ensaiando, gravando e tudo mais. Apresentar pra vocês o seguinte, essa historinha rápida. Três minutos, faz a parte. Donos dos nossos DNAs, Golden Boss, Tri Esperança e Roupa Nova. Golden Boss da época da Jovem Guarda, Festivais e tudo mais. Olhando pra esse cara aqui, dá pra perceber que ele é filho do Roberto Corrêa do Golden Boss. O nome dele é Beto Filho. É meu primo. A família é grande, são sete irmãos. E meu pai, um do pai dele, Mário Corrêa, do Trio Esperança. Trio Esperança era Evinha, Regina e meu pai, Alexandre Bruno Galvão. Muito prazer. Ao meu lado, o Carol Pegari. Preciso falar mais alguma coisa? Filha do Ricardo Pegari, com Roupa Nova. E na batera, o criador da DNA, ele te deu uma ideia. Ele é bonito, toca bem, só tem defeito, é tricolor. Tirando isso, tricolor cariota. Só cariota, né? Ah, sim, claro, tricolor no Rio. Eu sou flamenguista, né, Flávio? Se fosse o tricolor daqui, ia estar melhor, né? É, muito melhor, muito melhor. Kikinho Neto, filho do Kiko do Roupa Nova. O Kikinho é tímido, ele fica ali atrás, mas a gente tem um momento que a gente chama ele aqui pra frente. Vem pra cá, Kikinho. Chega de mim. Mais palmas pro Kikinho, que ele é tipo, a gente fica mais à vontade, né? Pula a galera. Não, não, não. Chega, joga. Eu acho que ele ficaram bons, então, né? Olha aqui, tá vendo? Mas eu vou ficar aqui com o amor, tá? Me dá esse dom, hein? Que que esse senhor, né? Meu pai é guitarrista, né? Eu tive que aprender a tocar uma música, pelo menos, um violão. Tá certo. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu era bem pequenininho, meu pai falou pra mim assim, meu filho, essa música conta a minha história. Hoje eu posso falar, pai, essa música conta a nossa história. Essa. Começarem mais essa noite, hein? Vamos lá. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Seu cabelo me alucina, sua boca me decora. Sua voz me divina, seu olhar me afavora. E perdido pelo seu aviso, não preciso me encontrar. Eu te mostro, falo e resolvo, que se for, não vou contar. E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E eu te vou, ela nem nada, passando a minha calçada. Do onde ela vem ligar. Se ela chega para tudo, se ela passa o que tudo, me vem vindo, passo o que é. Eu vou, eu deixo, ela não pega. Me escolho, ela se pega. Faço luz, ela não vê quem me quer. Já me chamo ele que estoura. Chego junto, ela sai fora. Eu te mostro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu só quero ser feliz. Não, 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 não. Eu só quero ser feliz. O funk também é arte de todo carioca. Porque nós é de todo brasileiro O preconceito existe, a gente sabe Você sabe também Mas a DNA quer mostrar o funk Uma maneira diferente Afinal de contas, as vezes falam de amor também Falam de amizade, de alegria, de festa Gritam por liberdade Dá essa chance Deixa o funk te mover Falta a mão Trouxe um funk lá do Rio pra vocês Vamos começar a levar Vamos lá Desse jeito que você faz O destino há de jazgar Você não poderá ser capaz Nosso sonho não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Desse jeito que você faz E depois que eu vai Acabar Você não vai, não vai Na praça do Pimói Hoje no Herói Fazendo a chamada Não vai, não vai, não vai Desse jeito que você faz O favor é Colocar no Chacaré Capuaram, não vai, não vai, não vai Passar, não vai, não vai Na vida de Deus Pode a unha, não vai Marechão, o cani e a jazgar Hoje no meu papai Vem seca, minha irmã Vem seca, minha irmã Vem seca, minha irmã Vem seca, minha irmã Coroa, não vai, não vai, não vai Vem seca, minha irmã Engenharia o novo gramático É a região, arará Vila, minha, minha, sua bandeira Bandeiria Vem seca, nossa, sua bandeira Meu amor, gente Um bom bom lugar Eu vou te adivinhar Eu vou te voar Nossa, sua, 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 sua Vem seca, minha irmã Desse jeito que você faz Se o destino a te rejuizar Esse é o mundo poderá Se é capaz de ficar Nosso sonho não vai Vem seca, minha irmã Desse jeito que você faz E depois que não vai Acabar Vamos juntos encontrar Não vai Nosso sonho não vai Vem seca, minha irmã Vem seca, minha irmã Vem seca, minha irmã Você Vem seca, minha irmã E tudo que nós morreu Porque tem o boleto assim Me importa o rio Seu jardim sou eu E assim, a sua intenção já não passa Esse destino tem graça Amar assim E tudo vai comigo E mais um novo currinho E parecido Como pôrboletas de jardim Agora você encontra E balança E se sentir Alguém Dividido entre dois mil Não sei o que estou falando, mas já não sei quem Não sei dizer o que não vai Mas já está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica Você é pra falar O que nós morreu O poder está sempre voltando e o seu jardim sonhou Agora você sabe o que eu senti a dor com alguém Dividido em dois juntos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei o que você sabe O que mudou, o todo mundo se importa Mas já está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica Você é pra falar E tudo Vem pra correr O poder está sempre voltando e o seu jardim sonhou Você é pra falar O que nós morreu O poder está sempre voltando e o seu jardim sonhou O poder está sempre voltando e o seu jardim sonhou O poder está sempre voltando e o seu jardim sonhou Valeu galera, que treinéram Muito bom, muito bom